Chama na volta de nós! Cuida! 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 Direto do almoço dos casais aqui na casa do Inácio do Vale Forró começando agora, viu? Forró começando agora Nossa banda Tá tudo bem trozadinho, então Nossa, o meu irmão Nossa, o meu irmão Seja bem-me, um beijo Deja um beijo Te deseja, Ana Maria Por causa disso Casa da barba, doa brilha Ana Maria Minha dona eu não sabia Aquele um beijo Sem querer Te dou confusão Somos fãs Nos confundir o coração Daí que não É dessa briga de todos Amor Dela Manda alegria Você, eu queria Deixar a futura Descer de você Você, eu queria Deixar a futura Descer de você Chá, Ana Maria Chá, Ana Maria Chá, Ana Maria Era casada Eu não sabia Descer de você Descer de você Força, o meu irmão Por causa disso Daí que não É dessa briga de todos Agora, Deus Amar Maria Deus Igual Deixar a futura Do céu Amar Maria A divina Pega O seu Amor Amar Maria Como eu queria O seu Amor O seu Amor 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 O seu tempo, a beijar a tua mão, vai ser de você O seu tempo, a beijar a tua mão, vai ser de você O seu tempo, a beijar a tua mão, vai ser de você O seu tempo, a beijar a tua mão, vai ser de você O seu tempo, a beijar a tua mão, vai ser de você O seu tempo, a beijar a tua mão, vai ser de você O seu tempo, a beijar a tua mão, vai ser de você O seu tempo, a beijar a tua mão, vai ser de você O seu tempo, a beijar a tua mão, vai ser de você O seu tempo, a beijar a tua mão, vai ser de você O seu tempo, a beijar a tua mão, vai ser de você O seu tempo, a beijar a tua mão, vai ser de você O seu tempo, a beijar a tua mão, vai ser de você O seu tempo, a beijar a tua mão, vai ser de você O seu tempo, a beijar a tua mão, vai ser de você O seu tempo, a beijar a tua mão, vai ser de você O seu tempo, a beijar a tua mão, vai ser de você O seu tempo, a beijar a tua mão, vai ser de você O seu tempo, a beijar a tua mão, vai ser de você Música E alegro meu viver E a forró começando agora Jovem ao Cereco E a Tua Inácio do Barra História que nós possamos ver Que falta eu sinto o meu bem Que falta eu sinto o meu sobrado Mas como eu não perigo Eu levo a vida sem canção Eu só quero o amor E a canta o meu sobrado O sol manda pra mim Não tem jeito assim E alegro meu viver Valeu Inácio do Barra Valeu Inácio do Barra Eu me lembro O sabor que tem o beijo dela Eu me lembro Eu me lembro Quando eu passo e pente a casa dela Eu me lembro Eu me lembro O sabor que tem o beijo dela Eu me lembro Eu me lembro Hoje uma noite de lua Eu passei por lá Me lembro do sorriso dela Me lembro do seu mego olhar Tua pele cor de jampo Me fez engordar Tive, 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 tive que me apaixonar Eu passo e pente a casa dela Eu me lembro Eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro Eu me lembro Eu passo e pente a casa dela Aí eu me lembro Aí eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro e agora que arranjei as mãos velas, eu vou tomar contigo, eu vou tomar contigo o Rio pode morrer nessa janela, eu nem te ligo, eu nem te ligo e agora que arranjei as mãos velas, eu vou tomar contigo, eu vou tomar contigo tu vai aprender como é bom amar, como é bom fazer o coração se machucar tanto mal que me diverti, somentei e eu te fiz mas perdi a paciência e nem mais que eu sofri o povo pode morrer nessa janela, eu nem te ligo, eu nem te ligo e agora que arranjei as mãos velas, eu vou tomar contigo o povo pode morrer nessa janela, eu nem te ligo, eu nem te ligo e agora que arranjei as mãos velas, eu vou tomar contigo, eu vou tomar contigo ou não, eu vou tomar contigo, eu vou tomar contigo e agora que o povo pode morrer nessa janela, eu vou tomar contigo e eu vou tomar contigo Na poreninha, a noite inteira, na brincadeira, vai do amor Tem um animado, ninguém muscila, cega uma fila pra dançar Na entrada, tá escrita, proibido cochilar, é proibido cochilar É proibido cochilar, é proibido cochilar Mas que vai ter misturado a fazer babola Poeira, só do suor, desce, a renda deu o sorraia Só do roteiro falece, mas não pode reclamar Tá ganhando o dinheiro, é como dinheiro ganhar E ele leva a entrada, que é proibido cochilar É proibido cochilar, é proibido cochilar Puxa, meu sanfoneiro Puxa, meu sanfoneiro Vamos, seu Luiz Por favor, aqui é o meu sanfoneiro Só poderá ir ao melhor Na poreninha, a comenta, a briga, vai do amor Tem um animado, ninguém muscila Pega uma fila pra dançar Na entrada, tá escrita, proibido cochilar Hoje é proibido cochilar É proibido cochilar É proibido cochilar Puxa, meu sanfoneiro Meu, se o fode é certo Meu, meu sanfoneiro Não é mesmo o raiás São foneiro JC Mas não pode calma Quando é um limão, que pode eu ganhar E ele leva a entrada, que é proibido cochilar É proibido cochilar Néada, meu sanfoneiro É proibido cochilar É proibido cochilar É proibido cochilar O Samponeiro vai tocar O Samponeiro vai tocar O Samponeiro vai tocar O Samponeiro vai tocar A CIDADE NO BRASIL 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 E não vem, tem o pé doce com você Fazia para brincar, o cantor que vai chegar E você pode vir de mim Toda gente se encontrou E não tem certeza, nunca mais já tem você Faz o pé doce, eu tenho Outro bolíquia, com você no coração Toda gente se encontrou E na casa procurar O caminho do braço de Deus Toda gente se encontrou Com o passo mais certo Fazia para brincar, o cantor que vai chegar Toda gente se encontrou Toda gente se encontrou Tudo para brincar, o cantor que vai chegar Música 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 Olha o chefe, conta da gente sem como, e o vencer, nunca mais com ele, mas confesso, você podia, com você no coração, toda vez que eu não vou acordar, e nunca me preocupar, nunca vou fazer, novamente eu vou chorar, quando o quarto vai estar, a lembrança de uma vez, tu me fez que eu não vou acordar, e nunca me preocupar, nunca vou fazer, novamente eu vou chorar, quando o quarto vai estar, a lembrança de uma vez, o tempo, o tempo, a lembrança dele, nunca me deporta, eu vou moi, eu voltu e você me conduz, eu vou me ouvir, até o tempo, 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 Aí vai estourar o grupo dele aí, vai, aí estoura. Vai, 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 fica artigo, papai. Bora! Olha o negócio, o sucesso. Vai, Paulo Vitor! Papoca, menino. Corta essa chiquezinha, Dom. Depois daquele almoço aqui, ó, a nossa unignaça. Ô, papai. Momento de amor, que eu quero com você. Vou esquecer a voz, que eu nunca esqueci. Se você me ama, então me leva logo pra cama. Assim vem a chama. Se eu morrer, só a nossa, sem nosso rio. Se eu morrer, só a nossa, sem nosso rio. Me leva logo pra mim, o que quiser. Me usa, me usa, me usa, me usa, me usa, me usa. Se eu morrer, só a nossa, sem nosso rio. Se eu morrer, só a nossa, sem nosso rio. Se eu morrer, só a nossa, sem nosso rio. Se eu morrer, só a nossa, sem nosso rio. Se eu morrer, só a nossa, sem nosso rio. Se eu morrer, só a nossa, sem nosso rio. Se eu morrer, só a nossa, sem nosso rio. Se eu morrer, só a nossa, sem nosso rio. Se eu morrer, só a nossa, sem nosso rio. Se eu morrer, só a nossa, sem nosso rio. Porque sou meu coração Na pista da paixão E valeu Oh, meu maqueno, meu peirão Porque sou meu coração Na pista da paixão E valeu Eu estou sempre O que eu já tenho que usar Eu vou seguir no meu peirão Seus rascos A sua cor Porque eu quero o seu cantor Seus rascos Eu quero estar Oh, meu maqueno, meu peirão Porque sou meu coração Na pista da paixão E valeu Oh, meu maqueno, meu peirão Porque sou meu coração Na pista da paixão E valeu Meu amor Meu calor E você Meu maqueno Meu amor Meu amor Meu amor Meu calor Meu amor E eu vou ser meu Deus Meu maqueno Oh, meu maqueno, meu amor E eu vou ser meu Deus Meu maqueno, meu peirão Ele conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu Meu maqueno, meu peirão Meu maqueno, meu peirão Meu maqueno, meu peirão Terima da paixão Meu mail Oh, meu pameno, meu peirão Touge Deia Ah ok Obrigado.